E ainda falando de transporte, a operação do metrô no trecho Pirajá-Campinas está suspensa, vai ficar suspensa no período de 7 até 10 de setembro. Essa semana agora por conta do feriado, né? A medida é justamente para executar testes de segurança e operação da estação Águas Claras. As obras da nova estação já foram concluídas e a previsão é que comece a funcionar ainda no mês de setembro. Com isso, o sistema metroviário de Salvador e região metropolitana passa a 38 quilômetros de via permanente, 22 estações e 8 terminais de ônibus integrados aí nesse sistema.